e aí pessoal beleza mostrar aqui para vocês uma pracinha aqui da cidade de rifain bem interior elas passe parecem mais ou menos tudo igual nessas placinhas assim no interior ali embaixo tem uma fonte olha o sossego ali tem a igreja essa igreja que é a única igreja católica da cidade bem antiga ali embaixo tem uma fonte que é ligada só de noite né mudou muito essa praça aqui ao longo dos anos né ali embaixo ali a fonte era diferente mas tá bem bonita a praça bem cuidado bem limpinha né aqui é bem o centro da cidade aqui de rifain né bem ali no fundo a gente vê as serras ó ali a gente tem o correio da cidade então olha a tranquilidade os passarinhos cantando ali tem a academia ali pública né academia pública difícil passar até um carro aqui aqui o movimento maior é dia de final de semana feriado né quando tá muito calor e vem pessoal muito pra cá e tem um movimento bem intenso assim para uma cidade pequena olha lá os pássaros fazendo a arrevoada ali então o vento é isso aí pessoal a gente tá em rifain na são paulo uma cidadezinha aí de no máximo 3500 habitantes fica as margens do rio grande ali dá pra ver um pouquinho atrás das árvores e que as árvores encobrem né o rio mas o rio tá bem ali atrás a gente tá bem perto do rio então é isso aí pessoal que eu queria mostrar pra vocês aí que foi na são paulo abraço a todos fica todo mundo com deus então é isso aí e aí e aí